oi tudo bem aqui é da sétima agência imóveis de itanhaém eu sou jefferson calisto e eu vim te mostrar um sobrado maravilhoso esse sobrado está localizado numa rua calçada com bastante moradores aqui a gente está quase chegando já no centro de itanhaém próximo aqui ao balneário savoy é uma das áreas assim mais povoadas com mais comércios onde tem mais moradores aqui na cidade de itanhaém esse terreno é bem grande é um sobrado individual né ele é sozinho no terreno não é geminado nem nada tem os muros bem altos portões de madeira maciça ó é um portão de carro e um portão social e olha só que bacana essa piscina bom o sobrado todo é bem bacana mas essa piscina chama atenção vamos dar uma olhada em tudo em todos os detalhes bom como eu disse é um terreno bem grande é um sobrado imponente ele tem três dormitório sendo duas suítes mais uma suíte lá nos fundos na edícula tem essa bela área gourmet aqui com churrasqueira ducha de praia e todo esse espaço ó dá para você estacionar comprar aqui tranquilamente uns cinco carros pelo menos sem se apertar aqui nós temos uma churrasqueira uma pia pra você curtir com os amigos no final de semana aqui nós temos um pet mas ele não tá vendo hein é só um sobrado pode ficar tranquilo que ele é mansinho ó essa piscina de alvenaria ela foi feita um pouco mais alta que o nível do solo né tá com degrau isso é bom porque não cai sujeira ela é toda de alvenaria ali nós temos uma cascata e aqui atrás uma edícula com um banheiro e um dormitório que no momento atual proprietário usa para guardar as bagunças né sempre tem que ter o quartinho da bagunça então não vou mostrar em muito detalhe não porque já viu o melhor detalhe que eu tenho para te mostrar essa maravilha dessa área de lazer aqui aqui no fundo nós temos uma área coberta que seria uma lavanderia bem legal já pensou você reunindo a família nesse belo sobrado no final de semana ou mesmo para morar é tudo de bom aqui tem essa varanda com rede bom vamos dar uma olhada no sobrado agora por dentro a porta balcão aqui nós temos uma sala bem ampla uma sala de jantar olha só as pilastras ea coluna desse sobrado lá realmente a estrutura dele foi muito bem feita e aqui nós temos uma sala de estar o famoso balcãozinho americano para dividir o ambiente né e olha que legal lá em cima tem um mezanino aqui é tudo revestido de madeira estilo colonial a cozinha um espaço bom né dá acesso para aquela área coberta lá no fundo que seria a lavanderia é uma casa bem prática né lembrando que são quatro banheiros três dormitórios essa casa tá por um preço bem interessante tá com preço bem legal dá uma olhadinha na descrição do vídeo né tem mais detalhes tem os nossos contatos ela tem toda a documentação se você não tiver todo o dinheiro à vista a gente pode fazer um financiamento por banco muito legal vamos dar uma olhada lá em cima então opa rapidinho a gente sobe ó subiu rapidinho né olha que bacana essa parte de cima eu achei muito charmoso aqui bom aqui em cima nós temos dois dormitórios né e um mezanino vamos dar uma olhada aqui esse primeiro dormitório é uma suíte tamanho bom é um quarto aconchegante tá bem legal é uma casa ventilada por ser sobrado né você abre as janelas de cima o ar ventila e circula pela casa toda aqui o banheiro da primeira suíte com box bem legal então aqui nós temos um mezanino que o atual proprietário utiliza como dormitório mas pode ser também uma sala de tv aí vai do seu gosto dormitório sala de tv aí você utiliza como você quiser esse espaço ficou bem aconchegante então se você usar como dormitório seriam três dormitórios aqui em cima mais um lá embaixo se você usar como mezanino como sala aí ficariam dois dormitórios aqui em cima duas salas e mais um outro dormitório lá embaixo na edícula aqui seria a segunda suíte também é bem ampla bem espaçosa essa suíte aqui ela tem uma sacada né que eu vou te mostrar ficou bem bacana aqui o banheiro da suíte também tá com box revestimento cerâmico e aqui tem uma sacada que dá para você ver a frente da casa dá para você ver a rua se vier aqui no cantinho dá para ver a piscina ai que legal hein muito bacana a casa com sacada bom essa casa tá por um preço bem interessante por tudo que ela oferece ela tem toda a documentação dá para a gente fazer financiamento por banco numa negociação à vista aí quem sabe a gente consegue melhorar ainda um pouquinho mais o preço da casa aí seria a questão de você chamar a gente em particular para a gente conversar e ver o que dá para fazer agenda uma visita não esquece de se inscrever aí no nosso canal dá um like aí no vídeo e vai sempre acompanhando aí as novidades e os lançamentos que a gente tem aqui na praia de Itanhaém nós estamos aqui no bairro do Balneário Savoy já quase chegando no centro da cidade é um local bem residencial com bastante moradores olha com certeza é um excelente investimento que você vai fazer se você comprar essa casa principalmente você vai investir em qualidade de vida para a sua família isso é que é o mais importante olha só que espaço de lazer meu nome é Jefferson Calisto nós somos a 7ª Agência Imóveis eu vou terminando esse vídeo por aqui obrigado por você ter assistido ele até o final não esquece de dar o like aí e fui! Tchau! 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 Tchau!